Opa, cês tão bem? Vídeozinho novo pra vocês do canal, espero que todo mundo goste, mas antes de começar já vai deixando o seu likezinho aí, não custa nada, clica aqui embaixo, comenta aí o que você acha desse vídeo pra dar aquela engajadinha, e se inscreve se for novo por aqui pra não perder vídeo como esse que sai pra você todo dia. Lembrando que o seu apoio ajuda muito o canal a continuar firme e forte trazendo obras diárias, o link para a contribuição tá no comentário fixado na descrição do vídeo QR Code, ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas 5 reais e ter acesso a vídeos um dia adiantado, o link está na descrição. Também fica na descrição o link do meu canal de lives, o Instagram, Discord, e se inscreve nas redes sociais aí, que sempre que o Catilango estiver online a gente bate um papo, joga junto, conversa, beleza? Esse capítulo começa com o Jardim do Imperador banhando a seita do nosso Prota. Kiantong segurando seu token de Jade dizia que o Jardim do Imperador estava perto de se abrir, e nosso Prota falava que finalmente chegou o dia, e Yang Yang concorda com ele. Energias multicoloridas deixavam o Jardim do Imperador, e eles questionavam, isso, essa luz colorida tem algo nela? E Yang Yang fala que são arranjos espaciais. Ao que parece, eles terão que entrar no Jardim do Imperador por uma dessas coisas, mas há uma intensa pressão do Imperador perto dos arranjos espirituais, e Kiantong questionava o que era isso olhando pra cima. E Yang Yang diz pra ele usar uma Jade do Imperador para resistir a pressão e chegar aos arranjos. Aqueles dois véi que estavam enchendo a cara no capítulo passado voam dizendo, nós iremos primeiro. E Kiantong assustado dizia, nada bom. Nosso Prota fala pra ele, ei, tá tudo de boa, vamos indo também? E ele fala sim. E grita, vamos? Partindo com seu discípulo, Rigo Shen, e vemos o rastro de energia de vários figurantes. Nosso Prota parte também com Yang Yang e a anciã Iê, mas vemos que alguma coisa aconteceu com Yang Yang, e ela exclama com uma pressão enorme. Usando o Jade do Imperador, ela avisa Yang Kai, a pressão do Imperador está cada vez mais forte, use a proteção de Jade do Imperador. E ouvindo isso, Nosso Prota para, assustando ela que questiona, o que houve? Sorrindo, ele dizia, continuem, eu ficarei um pouco para cultivar. E ela questiona, quero usar a pressão do Imperador para condensar seu x, certo? E ele fala sim, esta é uma oportunidade única na vida, eu quero aproveitá-la. Deixando ele para trás, ela fala, bem, faça isso então, mas não seja imprudente. E ele pede que a seniorie proteja Yang Yang. E a linda diz, pode ficar tranquilo, enquanto eu respirar ela não sofrerá nenhum dano. E vendo as duas partindo, Nosso Prota fala, se cuidem, me reunirei com vocês no interior assim que possível. E indo em frente, Yang Yang dizia, depressa, se ficarmos aqui por muito tempo, podemos acabar nos chocando com alguém. Depois disso, vemos Nosso Prota caminhando pela passagem espacial que se abriu do Jardim do Imperador. E alguém vendo isso questionava, quem é esse cara? O que está fazendo? Porque parece que ele está tentando subir uma escada? E o outro questionava, porque ele não está usando Suajade do Imperador para resistir à pressão do Imperador? Está tentando se matar? E sendo a ideia para eles, Nosso Prota continua seu caminho. Mas vemos que a pressão estava enorme e ele geme de Duffy. Estava ficando cada vez mais forte com seus passos. Mesmo assim, ele tenta resistir. Mas vemos que o bagui estava cabuloso, filho. Olhe os olhos do Nosso Prota com essa pressão. Algum tempo depois da sessão de sadomasoquismo e mutilação, Nosso Prota suspirava aliviado dizendo, usar a pressão do Imperador para condensar o X realmente tem um efeito maravilhoso. Meu novo cultivo no domínio retorno da origem está se consolidando rapidamente. Se não fosse por isso, eu teria que ficar ao menos um ou dois anos cultivando diligentemente para conseguir o mesmo resultado. E se concentrando, ele pensava, agora? E então, numa explosão de energia, ele grita, meu Xie! E libera sua energia? E vendo isso, os figurantes questionavam, ele está tentando usar seu Xie para resistir à pressão do Imperador? Um velho figurante das caras era o ancião Jin-si que gritava, vá para o lado, irritado, e então atacando, ele diz, pirralho, pague com sua vida! Mas Nosso Prota nem dá ideia para o ataque do figurante idiota, continua concentrado em sua cultivação do Xie. Pouco antes do ataque chegar, ele bufa, hum, que idiota! E vemos que o ataque do velho explodiu antes de encostar nele, causando uma reação tremenda no ancião. Fracamente, ele gritava, o fio demoníaco sangrento que eu passei incontáveis anos condensando e nutrindo, como pode ser destruído assim? E Nosso Prota questiona, como pode ser o fio sangrento demoníaco suportar a pressão do Imperador? Nem sequer seu mestre de seita poderia usar seus fios aqui? E percebendo esse ponto, o Jin-si gritava, pirralho, não permita que eu encontre dentro do Jardim do Imperador. Ou do contrário, juro que te farei sofrer da maneira mais brutal possível para saciar meu ódio. E Nosso Prota debochado, como sempre, só manda-lhe o dedo do meio, fique esperto aí, otário! Deixando o ancião em chamas, gritando, maldito bastardo! Uma figurante com um design legal aparece dizendo, grande anciã, nossa prioridade é chegar ao Jardim do Imperador. Além do mais, estou certa que esse garoto definitivamente também entrará. E com uma cara laciva, ela dizia que quando chegar o momento, essa anciã poderá resolver seus rancores. Ela tava no domínio retorno da origem de terceira ordem. E um figurante lá atrás, babando, pergunta quem é ela. E seu colega fala, nem sequer a conhece? Ela é a mestra da seita do templo do sangue demoníaco. Há rumores de que esta mulher nunca passa uma noite sem companhia de um homem. Ela chupa a vitalidade dos homens fisicamente fortes. Que isso, é uma sucubus? A anciã recupera com postura dizendo, é como você disse, mestra da seita. E a linda mestra dizia, irmãozinho, por favor, apresse-se e entre no Jardim do Imperador. Estarei te esperando ansiosamente lá dentro. E nosso prota não se abala e continua meditando, bufando pra ela. Vemos todos os figurantes que estavam enchendo o saco partindo, deixando ele pra trás. Ele dizia que agora que todo mundo se foi, ele pode temperar e condensar seu X sem preocupações. E mais uma vez, parte para sua penitência passo por passo tremendo de dor e gemendo. Algum bom tempo depois, ele continuava nisso e dificilmente se mantinha de pé. Dando mais um passo, parece que sua resistência não era mais o bastante. E a pressão derruba nosso meninão que questionava em pensamentos. Este, este é meu limite. Porém, ele não se dá por vencido. Ele vai tentar outro método. E vemos ele se esforçando ao limite. Sua mão começa a brilhar num tom vermelho. A sua energia e seu Kisanto vai às alturas. E ele gritando muito, usa sua força espacial. Irradiando seu Kisanto e sua força espacial, ele consegue se levantar e pensava que não acredita que isso vai falhar. E assim, ele parte mais uma vez para sua penitência passo por passo na pressão do imperador. Porém, mesmo receoso, assim que deu seu primeiro passo, ele fica contente dizendo Ha ha ha, funcionou! Graças à força espacial, talvez eu possa resistir a isso também. Ele continua sua sessão de temperar seu Xi na pressão do imperador. E algum tempo depois, vemos que ele pensava Meu Xi alcançou tal limite que já posso continuar melhorando ele sem usar a pressão do imperador. Se passaram 10 dias desde que se abriu o jardim do imperador. E retirando seu token de Jade e ativando ele com Kisanto, ele parte rapidamente, pois tem que explorar o lugar o mais rápido possível. Mas algum tempo depois, ele chega no limite da formação. E olhando pra frente, ele se questiona se estava havendo uma ilusão. O jardim do imperador flutuante parece ser um objeto físico, porém também uma projeção ao mesmo tempo. E retirando o cristal, diz que é inútil pensar nisso. Vamos entrar primeiro? Ele ativa o arranjo espacial que começa a brilhar em energia e parte pra dentro. Assim que ele pisou no arranjo, ele já é teleportado para o jardim do imperador. Sacando seu escudo, ele se assusta e questiona O que houve? Não consigo sentir nenhuma aura de vida dentro de um raio de 10 milhas? Espera, este lugar é... E quando olha pra frente, estava tudo deserto. E grita Isto é o jardim do imperador? Como isso é possível? Na última vez que entrei no jardim do imperador para salvar o Anção Kiantong, Havia edifícios antigos, numerosos e magníficos palácios, Porque agora estou no meio de uma grande planície? É impossível que o arranjo espacial tenha me enviado ao lugar errado. Ao mesmo tempo, em uma certa localidade dentro do jardim do imperador, Alguém dizia Seja obediente e vemos minha personagem favorita, a mais linda e mais bela mulher do nosso suprota, A rainha sedutora. O figurante babando dizia Nós cumpriremos todos seus desejos. E seu colega sorria muito lascivamente. Percebendo algo assustado, ela pensava Essa aura, ele realmente está aqui? Os dois figurantes partindo pra frente gritavam Peguem ela! Hahaha! Lembre-se de não aferir muito! E abrindo seu leque em várias figuras bem chamativas, se é que vocês me entendem, Ela simplesmente ataca e cria ilusões de lindas mulheres agarrando os figurantes que se assustam muito. Preso nessa ilusão, eles sorriam muito babando, hahaha! E ela parte dizendo Idiotas, tenho que me apressar antes que o jardim do imperador se feche. E parte rapidamente, pois deve encontrá-lo. Até que enfim, nosso prota vai encontrar sua esposa que eu acho favorita pra mim, Com o design mais foda primeiro que a Suiã. Já tá valendo pra mim. Eu até passo um paninho por ter demorado tanto pra ele ir atrás das suas mulheres. Vemos que nosso prota ainda estava parado nas planícies incrédulos. Como pode ser isso? Eu não posso localizar Yang e Yang nem os outros. A energia do mundo aqui é muito mais densa do que a que vi no continente flutuante. Esse lugar realmente parece o Jardim do Imperador. Mas quando estive no Jardim do Imperador, não consegui estender a minha consciência divina muito longe. Aqui posso escanear num raio de 10 milhas. E partindo para investigar, ele pensa que nesse caso ele precisa encontrar alguém que possa informar sobre a situação atual. E mais à frente vê uma cratera e vários figurantes mortos. Ele fala Hã? Tem rastros de luta aqui? E descendo ao chão, ele julga que pelo sangue seco, esse conflito deve ter ocorrido em um momento que o Jardim do Imperador se abriu. E pelo que parece foi porque obtiveram ervas espirituais. E ouvindo um barulho, ele olha pra frente questionando Hã? Estou ouvindo o som de batalha? Vemos uma grande explosão de batalha acontecendo. Um velho dizia Maldição! Todos nossos ataques foram anulados pela aquela luz multicolorida. E ao lado, seu companheiro questiona então o que vão fazer. Seu Kisanto não durará por muito tempo. E nosso prota estava observando a batalha de longe. E percebe que era um alce de sete cores. Mas não parecia ser uma raça pura. Há rumores de que os alces de sete cores nascem como besta demoníaca de oitava ordem. E quando cresce até o seu ponto máximo, pode alcançar a décima ordem. Além do mais, a luz adiante multicolor que ele emite não é tão poderosa como devia ser. O grupo parte mais uma vez cercando a besta e atacando. E nosso prota pensa que a luz adiante multicolor de um alce de sete cores é uma habilidade divina inata que tem o efeito mágico de ignorar todas as formas e defesas. Por isso que mesmo se um mestre no domínio rei da origem enfrentar uma dessas criaturas, não teria outra opção a não ser correr. E é por isso que para matar uma dessas bestas precisa de um grupo de mestres igualmente poderosos. Este alce obviamente não tem a aura e a força de um alce de sete cores. E o líder do grupo percebendo nosso prota questionava gritando Quem é esse cara? Nosso prota pede pra eles não se preocuparem. Ele apenas estava de passagem. E pede que continuem. E sem graça pensava. O que está acontecendo? Quando o Jardim do Imperador se abriu, estive condensando meu chinê em entrada. Assim que todos que entraram no Jardim do Imperador passaram perto de mim. Mas essas cinco pessoas? Eu não me lembro de ter visto elas. Mesmo com nosso prota pedindo pra eles não se preocuparem, pois estava só de passagem e continuarem o seu ataque. Um dos carinhas dizia Irmão Min? Que tal recuarmos temporariamente e criarmos um novo plano? E o líder fala sim. O grupo dispersa gritando Nós vamos nos retirar por enquanto. Deixando nosso prota pra trás Que nem se mexe. Ele pensava Fugiram na direção que estou Parece que querem me usar como escudo Para atrasar a besta enquanto fogem. A mulher do grupo vendo nosso prota parado Gritava Por que está parado? Corra! E nosso prota sorri se preparando para a luta Dizendo Já que não querem essa criatura Eu aceitarei como um troféu. E parece que o Bambi não ficou muito feliz com isso não, fi. Ele começou a exalar muita energia Assustando nosso prota e dá uma cusparada nele para deixar de ser otário. Nosso meninão sorri Invoca seu escudo e diz Que ataque simples! Mas vimos que de simples não tinha nada o bagulho E furou seu escudo e por pouco não mata ele Que gritava abismado O quê? E em choque pensava Realmente pode ignorar todas as formas de defesa? É um verdadeiro alce de sete cores? Mas não se abalando Ele volta a rir e usa sua lâmina espacial E gritava É um verdadeiro tesouro! Atacando o alce E fatiando o bichinho, filhão Vemos que o Bambi era duro na queda, filhão Mesmo todo machucado, ele rugia e partia para cima do nosso prota com toda a ferocidade E nosso prota usou seu tesouro Arranjo nuvens espectrais para parar seu ímpeto E depois disso, vemos o pobre Bambi morto no chão Nosso prota procurando dentro do seu corpo Dizia Vamos ver o que você tem! Essa criatura realmente compartilha alguma relação com o alce de sete cores E mesmo que não seja um descendente direto Deve ser um híbrido próximo Seu coração e núcleo de bestas são as partes mais preciosas Mas o corpo de uma besta demoníaca de nona ordem em seu auge Eu não posso deixar desperdiçado E invoca sua espada verdejante Dizendo Vá em frente E vemos a alma do dragão de madeira absorvendo a essência do bicho E nosso prota observando isso Diz que a espada osso de dragão é digna de ser um artefato que pode evoluir Se continuar devorando a essência vital dos inimigos Com o tempo se tornará cada vez mais forte E vemos que o dragão só deixou o osso filho Ao mesmo tempo, dentro de uma caverna natural Vemos alguém dizendo Aquela coisa ainda não nos encontrou Provavelmente porque aquele garoto conseguiu atrair sua atenção Seu companheiro diz que ainda que o cultivo do nosso prota não fosse muito alto Deve ter a capacidade de escapar E o outro questiona E o que isso tem a ver com nós? O líder cabisbaixo lembra que eles acreditavam Que essa viagem estaria cheia de oportunidades e surpresas agradáveis Mas no fim acabou sendo um lugar muito perigoso E aquela fofinha que gritou para nosso prota não estar correndo Dizia que isso era verdade Ela não esperava que o interior do jardim do imperador fosse tão perigoso E uma sombra chega dizendo Olá a todos Podem me ajudar? Eu gostaria de fazer algumas perguntas Tenho permissão para entrar aqui? E o líder se assusta e grita Quem está aí? Nosso prota pergunta Uê? Não nos conhecemos alguns minutos atrás? Já se esqueceram de mim? Bem, que seja Suponho que devo me apresentar primeiro Meu nome é Yang Kai E um dos figurantes questiona Yang Kai? É o garoto de antes O líder pensava Ele não morreu e ainda conseguiu escapar daquela besta demoníaca? Como é possível? E seu companheiro com o pé atrás Dizia Irmão Min? E o líder fala Não vai acontecer nada Por seu tom em ações não veio buscar vingança Além do mais com seu cultivo baixo Mesmo se quiser fazer algo Não poderia dar conta de todos nós Somente deixe ele entrar E abaixando o escudo da porta Dizia Amigo, por favor entre Nosso prota educadamente dá saudações a todos os amigos E o líder diz Pequeno Yang Não seja tão educado Meu nome é Min Cha Sou o mestre da seita da Ilha Desaparecida E essas pessoas são meus amigos próximos Ouvindo isso Nosso prota em dúvidas pergunta Ilha Desaparecida? E pensa que nunca ouviu falar de tal força da estrela sombria São do oceano ilimitado? O líder diz Sim Somos uma força da estrela da árvore azul Dada a situação Entendo que nunca tem ouvido falar de nós De que estrela de cultivo vem o pequeno Yang? Nosso prota mais em dúvidas ainda Coça a cabeça questionando Estrela Árvore Azul? Galera Pega essa visão aqui Todo mundo não dizia que o Jardim do Imperador Era meio ilusório Que parecia não estar na estrela sombria Mas ao mesmo tempo parecia estar? Imagina se o Antigo Imperador Ou bem A Antiga Imperatriz Que era Yang Yang Preparou um Battle Royale Igual o PUBG Onde cada pessoa da estrela De cada lugar do Campo Estelar Entra no Jardim do Imperador Pra lutar entre si Pra conseguir seus tesouros Mano É bem provável que ele fez isso Tá ligado? Nosso prota incrédulo dizia Estrela Árvore Azul? Está dizendo que entraram no Jardim do Imperador Por outra estrela de cultivo? E um dos figurantes sorrindo dizia Hehehe E o líder questiona Você vem de uma estrela remota, certo? E seu companheiro ria do nosso prota Nosso meninão fala que de fato isso é verdade A estrela que ele vem é relativamente remota Então ele não sabe muito bem das coisas E o líder fala Bem, isso já explica Acontece o mesmo com nossa estrela Árvore Azul Como é bastante remota Temos pouco contato com o exterior Originalmente pensamos o mesmo que você Que somente cultivadores da nossa estrela Poderiam entrar no Jardim do Imperador Mas isso foi até que entramos E descobrimos que há cultivadores de todo o campo estelar aqui Depois de obter um pouco de informação Averiguamos que em todas as estrelas de cultivo Apareceu um palácio voador ilusório E depois disso O arranjo dos espaciais nos enviaram para cá E nosso prota pensava Ah, então é isso que aconteceu? E questiona Mestre da aceita mim A mestre não domina o rei da origem nesse lugar? E o líder fala Não, não precisa se preocupar com isso Aqui não há mestres com tal nível de cultivo Eu não sei a razão Mas os reis da origem não podem entrar nesse lugar? E nosso prota questiona Então realmente estamos dentro do Jardim do Imperador? Alguém meio irritado gritava Mas é claro que estamos no Jardim do Imperador Deixando o líder sem graça Era aquela lindinha irritada Dizendo que todos entraram através dos arranjos espaciais Usando a Jardim do Imperador É impossível que aqui seja outro lugar? E nosso prota meio que se irritando pelo tom dela Ia questionar o porquê E o líder fala Quer perguntar por que esse lugar é tão diferente do que imaginava? Em sua imaginação deveria ser um palácio Vasto e grandioso, não? Suponho que todos pensavam o mesmo O que você não sabe É que a oeste daqui A uns 100 mil quilômetros Há um palácio que talvez seja o Jardim do Imperador E nosso prota olhando expandido Sua consciência divina grita O verdadeiro Jardim do Imperador Totalmente abismado Minxar dizia que aparentemente O Jardim do Imperador Não é apenas o palácio do grande imperador Mas também todo o vasto território que o rodeia A planície em que estamos é parte desse território Além do mais Também há um grande pântalo Um enorme deserto E um interminável oceano Nos outros pontos cardeais Creio que fomos enviados a localizações aleatórias Mas nossa sorte foi muito boa Porque esta planície Parece ser a menos perigosa Nosso prota educadamente alegre dizia Entendo Obrigado por compartilhar seu conhecimento Mas dado que o Jardim do Imperador está lá O que estão fazendo aqui? E ouvindo isso o grupo fica meio abatido Minxar diz que é uma longa história Mas basta dizer que ainda que aquele palácio esteja cheio de tesouros Tem a mesma quantidade de perigos em seu interior Sem mencionar que há antigas barreiras Arranjos espirituais E mecanismos defensivos Nesse momento há um grande número de poderosos mestres concentrados no interior Por isso que é um lugar bem assustador Nosso grupo original tinha de fato 10 pessoas Porém como pode ver Agora ficamos apenas nós E vendo seu grupo abatido Nosso prota pensa que ao que parece O grau de perigo aumentou muito Desde a última vez que estiveram nesse lugar Minxar visa que nosso prota não deve subestimar o perímetro exterior desse palácio Seja as planícies ou os pântanos Talvez deserto ou oceano Cada um desses lugares esconde oportunidades assombrosas E em dúvidas nosso prota pergunta Hã? Por que você diz isso? O velhote Minxar fala que ele já deve entender Que o grande imperador não viveu uma vida solitária Certamente houveram muitas pessoas que o serviram Assim como discípulos que ele cultivou Todas essas pessoas deveriam ter residências no exterior Como tal há muitas casas isoladas e cavernas nos arredores Desde que encontremos um lugar assim Esta viagem não terá sido em vão E a lindinha completa que além disso Também há muitas ervas espirituais Que se acreditavam estar extintas no exterior Assim como minerais preciosos E bestas demoníacas tão rara como o alce que vimos antes Se pudéssemos ao menos matá-la E seu companheiro sem graça Tosse alto pra ela parar de falar E nosso meninão questiona Alguém encontrou alguma dessas casas? O líder fala que sim Faz somente três dias Encontraram uma caverna oculta em algum lugar nessa planície E conseguiram um artefato de classe rei da origem Assim como muitas pílulas valiosas Nosso prota fala que se essa informação se espalhou Então quem encontrou esse lugar certamente não teve um bom final O velho Min-chan fala que nosso prota entendeu muito bem o ponto Essa pessoa foi perseguida por muitos outros E ainda que não saiba o que exatamente aconteceu É óbvio que ele teve um final miserável Pequeno Yang, você parece ter entrado sozinho nesse lugar Se estiver disposto a confiar em nós Por que não se une conosco? Se encontrarmos algo bom, repartiremos igualmente E te asseguro que não sofrerá nenhuma perda E educadamente nosso prota de sentir muito Mas ele vai recusar cortesmente suas boas intenções Ainda que agora eu esteja sozinho Meus companheiros estão me esperando E se virando para ir embora Ele agradece muito por tudo E pede que eles se cuidem Voando a toda velocidade Ele pensa que já que o jardim do imperador Apareceu em todas as estrelas do campo estelar Pode ser que Su Yan também esteja aqui Ele retira a pélula de vida dela E concentrando pensava Su Yan realmente está aqui? E se concentrando à frente Ele pode sentir a áurea de várias pessoas Em alguma montanha vemos alguém dizendo Kong Hendong Nós encontramos esse lugar primeiro Agora você vem e quer nos tirar daqui? E vemos um carequinha liderando um grupo Gritando Saia logo daqui Esse lugar pertence a nós E outro sorrindo dizia Hahaha São vocês que devem ir Se não fizerem isso Não me culpem por ser cruel Mas alguém chama a atenção do grupo Dizendo Nada mal Eu encontrei uma casa isolada E o carequinha irritado gritava Quem está aí? Nosso prota nem dando ideia Para sua pergunta Diz que esse lugar estava sendo ocultado Por um arranjo ilusório Somente foi possível vê-lo Porque alguém estava atacando a barreira E o carequinha gritava Pirralho Se não quer morrer Saia imediatamente desse lugar A mulher em sua frente gritava Kong Hendong Você é muito arrogante Acredita que em minha presença Pode ferir inocentes? E o carequinha dizia Sua raposa Você tem tal habilidade? Acredita que sou arrogante? A única arrogante aqui é você Apenas está tentando recrutar Para equiparar forças Mas acredita que ele pode fazer a diferença? Pirralho Te avisarei pela última vez Se não quiser morrer Saia depressa desse lugar Não confie nessa raposa Ela não vai te proteger Se você se atrever A interferir entre a disputa Da minha aceita chama brilhante E o vale coração de gelo Tudo que te espera É uma morte cruel E vemos a mulher sorrindo E dizendo Irmãozinho Não tenha medo Enquanto eu estiver viva Você não deve temer nada E nosso prota sorri E educadamente fala Que não precisa que ninguém o proteja Mas deve agradecer As suas boas intenções E a mulher sorrindo Dizia Irmãozinho Te prometo Que se me ajudar agora Te darei alguns benefícios Em troca O que acha? Pessoal Quanto mais eu li esse capítulo Mais eu cheguei a conclusão Que Yang e Yang Na sua vida passada Era o ADM Desse servidor Ela literalmente Criou um server De Battle Royale Pra todo mundo se matar Enquanto tenta Conseguir seus tesouros Espero que tenham gostado Desse vídeo Vemos a melhor esposa Do nosso prota Aparecendo A rainha sedutora do mal Que design lindo Imagina só Se esse mal Tivesse a qualidade E os traços De solo leveling Como essa mulher Ia ser linda Mas é isso Fiquei com as imagens Do cultivo O ranking O nível das pílulas Os físicos especiais Porque o maninho Catilango vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixa seu like Se ainda não deixou É só clicar aqui embaixo Ajuda muito o canal Se vocês não tem ideia Comenta aí o que você acha Desse vídeo Pra dar aquela engajadinha E o YouTube Mostra nosso vídeo Pra mais pessoas Conhecerem nossas obras E se for novo por aqui Se inscreve no nosso canal E ativa o sininho De notificação Pro YouTube te avisar Que sai vídeo como esse Todo dia E você não perder Lembrando que o seu apoio Ajuda muito o canal A ficar firme e forte O link para a contribuição Fica no comentário fixado Na descrição do vídeo Ou QR Code Aqui do lado esquerdo Ou você pode se tornar Um membro do nosso canal Por apenas 5 reais E ter acesso a vídeos Um dia adiantado Eu vou deixar o link Aqui na descrição E também vou deixar O link do meu canal De live Do meu canal Que eu faço alguns cortes Lá e posto Só pra ganhar um dinheirinho A mais né Dá uma moralzinha Lá pro pai Se inscreve no Instagram Também No Discord E sempre que eu entre em live Eu posto aqui no canal Vocês entram lá Nós jogam junto Bate um papo no Discord Beleza?